O mês de outubro promete ser um dos mais tensos no mercado financeiro. Ele começou com a OPEP+, que é a junção da antiga OPEP mais a Rússia, querendo cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris para poder, de alguma forma, forçar o preço internacional a se manter alto. Ele, que já tinha começado a ficar bem alto durante a pandemia, chegou a cair bastante, até dando um alívio ao mercado brasileiro, à Petrobras, a reduzir o preço do petróleo. Porém, nas últimas semanas, ele tem elevado o preço e forçando, de alguma forma, a subir esse preço. Tanto que, tanto o governo americano quanto o resto do mundo acabou se movimentando para trazer mais barris de petróleo no seu estoque estratégico e, de alguma forma, forçar esse preço. Essa situação foi piorada com a renúncia da primeira-ministra da Inglaterra, que, de alguma forma, cria um gap de liderança na Europa. Durante a primeira crise do petróleo nos anos 80, nos anos 70 e até o final dos anos 70, o crescimento do preço do petróleo foi combatido com o aumento dos juros e com uma ação coordenada tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos na contenção dos impactos da inflação no mundo. Isso não deve acontecer dessa vez. Primeiro, porque a OPEP está bem mais forte com a junção da Rússia. E, segundo, que os Estados Unidos e a Europa como um todo estão passando por uma crise de liderança. O governo, na época do Reagan e da Margaret Thatcher, eram governos muito mais ativos do ponto de vista de coordenação política do que os outros governos. Por último, o que deve acontecer com essa reviravolta política do petróleo é que, provavelmente, a China deve ser a grande vencedora da economia. A China deve aumentar seu arco de influência, trazendo para junto da sua esfera de influência tanto o Japão quanto a Coreia e a própria Rússia, que deve sair dessa crise muito mais vinculada, muito mais dependente da China para poder se manter economicamente estável do que ela era antes ligada à Europa. Então, esse é o principal cenário dessa crise nova que está surgindo do petróleo. É uma reorganização mundial onde a China deve ganhar muita preponderância na Ásia e você não vai conseguir combater tão fortemente a inflação. O problema disso para o Brasil é que a inflação vai continuar alta no Brasil e, muito provavelmente, o Banco Central, se nada acontecer diferente, vai acabar tendo a ser obrigado a subir os juros na virada do ano para tentar conter essa inflação de preço do aumento do petróleo que vai irradiar por todos os ativos da economia, por todos os preços da economia. E aí